Música Falta apenas um mês para uma das maiores feiras voltadas ao agronegócio brasileiro. A Expo Direto Cotrijal foi lançada nesta terça-feira aqui em Porto Alegre. A feira ocorre de 5 a 9 de março em Não Me Toque, no norte do estado. Em um café da manhã que reuniu autoridades políticas, empresários da área do agronegócio e imprensa foi dado o pontapé inicial para a 19ª edição da Expo Direto Cotrijal, que contará com mais de 500 expositores. A cada ano são apresentadas diversas novidades em termos de máquinas e equipamentos agrícolas que facilitam a vida do agricultor, melhorando o desenvolvimento no campo. As tecnologias na agricultura, elas também são muito dinâmicas e rápidas. O que é atual no ano, no ano seguinte já fica defasado e nesse sentido todos procuram permanentemente fazer inovações. A área internacional será mais uma vez um dos destaques da feira, o que contribui para a geração de negócios. O maior orgulho para o Rio Grande do Sul como um todo ter eventos dessa natureza. A Expo Direto é um dos grandes símbolos, vamos dizer, da presença e da força e da expressão de todo o nosso campo. A expectativa para este ano é otimista, com um crescimento de pelo menos 20%. Nós acreditamos pela história da Expo Direto, assim como ela já chegou a 3 bilhões e 500 no ano que o agronegócio realmente foi no auge, depois ela caiu para 1 bilhão e 600 em dois anos de crise no Brasil e ela começou a recuperar, foi a 2 e 100. Nós acreditamos pelas tendências de mercado, pelo cenário, por tudo que está vindo, nós acreditamos que possa superar sim. A estimativa é que mais de 240 mil pessoas circulem pelo Parque de Eventos de Não Me Toque durante os dias 5 a 9 de março.